Cara, um salve aí pro Caceraldi. Mano, vai vir uma luva, mas agora a gente já tá tão no preju, velho, tão no preju, que não adianta, tem que vir uma luva boa, saca, velho? Eu, I have a dream, I have a dream, quem tirava uma luva de, mano, papo de 10 mil dólares, tá ligado, a luva? Tô pá já, velho, tô, caramba, velho, não é possível, velho, cara, e sabe o que é o pior? Agora, eu tenho certeza que vai ver aquelas luvas metálicas de luva, faixa metálica, aquelas luvinhas, eu odeio aquelas luvinhas, vai ser elas que vai vir, velho, luva hidra, tipo uma dessas, assim, velho. Olha. Cara, que luva que eu falei que ia vir, velho. É inacreditável, velho, que luva que eu falei que ia vir, que luva que eu falei que ia vir, velho. Com a quantidade de caixa que você abriu, já tinha comprado 99 luvas top, mas não desiste pelo conteúdo que um dia vem. De todas as luvas que tinha na caixa, eu falei que ia vir a porra da luva hidra, velho. Salve Gal Gal. Chegando no médico, o médico disse, droga, garoto, você é muito mago, porque você não treina. Aqui nos Estados Unidos, nós temos inúmeras academias. Treine, trabalhe duro, não aceite o bullying, você vai vencer. Foi aí que David Laid descobriu o mundo do ferro, o mundo da musculação e o mundo do trabalho duro. Quem gosta do ferro aí? Tem uma rapaziada aí, né? Que tá nessa do ferro, né? Aí, ó. Gosto do suco e tem gente que gosta do ferro, né? Mas você quer me mostrar o seu shape ou você quer me mostrar o seu baseball bat? Jesus, David. Tá queimado aqui, mostra o capô. Tá queimado, mas tem que fazer o capô. Sabe que eu ia fazer numa dessa aqui, ó? O pneu já não tava com aquelas coisas lá. Off-road. E eu ia, meu, envelopar ela inteira. É, também. Deixar assim, animal, velho. Também, né? A ponto de ser, cara, o guarda me vê lá e já fala assim, meu, para. É, para de longe. Ia ser muito longe. Eu ia com os tipão, né? Ah, tu é. Com os mares. Fala aí. Eu ia deixar o carro a ponto do guarda me vê de longe e pensar, para. É, tipo, é meta isso, cara? Tudo que você quer é um carro que o policial olha e pensa, para. É? É meta? Caralho. Eu pensava que, tipo, era o contrário, tá ligado? Que era, tipo, pô, tudo que você quer é que o guarda não te pare, né? Cara, isso daí é uma meta que, cara, é que eu não sei. Eu sou, tá aí, esse é o meu lado, né? Eu sou da zona leste e, porra, velho, tudo que eu quero é que o guarda não me pare, velho. Eu nunca tinha ouvido essa meta entre nenhum amigo que eu tive de lá, tá ligado? Porque você já era parado por, porra, não é? A meta era outra coisa, velho. Era justamente não parar, né? É confortável, modo comfort, ou seja, para andar no dia a dia, na cidade, aquela coisa toda. Aí tem esse botão aqui, ó. Isso aqui você desliga a tração dele, me ligado. Ó, controle de tração desligado. Então, já vi o que vai acontecer, né? Direção confortável, que era que estava a direção confortável agora. E você pode mudar, ó, para a direção normal. Estamos vendo tudo, né? Ou a direção esportiva. Ele fala como se a gente fosse comprar, tá ligado? Isso aí é mó god, né? Ele tá, ele fazendo todo o rolê como se a gente fosse comprar. Ele é mó otimista, né, velho? Tipo, porra, aí, ó, agora, pá, você vai. E vê, saca? Isso aqui é god demais, velho. E aqui, ó, tem os modos que você pode dirigir. O normal, que estava agora. Ah, legal. O modo esportivo. Legal. O modo esportivo mais. Mais. Pô, aqui tem uma BMW ali também, não é? Esse aqui, ó, não é uma BMW, esse aqui? Uma Mercedes, é uma Mercedes ou uma BMW? Esse aqui. Olha aí, ó, olha aí, não é esse? Não parecia esse carro que estava lá? 2022 BMW M3. Tempo restante, 13 horas. Lança atual, 297 mil. Aí, ó. Aí. Porra, olha aí, olha aí. Olha aí o valor da FIP desse carro. Ih. Que acabou. Aí é de leilão. Deve ter sinistro, velho. Aí acabou, né? E aí, aí. Aí. IPVA pago. Avaria-se também na parte de baixo do veículo. Caixa de câmbio danificada. Média monta. Colisão. Ai. Dá não, velho. Aqui. Mapou, né? É oportunidade, velho. Oportunidade. Nem existe aqui, né? Ó, essas daqui não dá, mas ó. 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 Panameira, velho. 2018 Porsche Panameira. Só deu um toquinho atrás no poste, tá ligado, velho? O cara foi dar a ré. Tava empolgado. E aí, velho. Ele já virou e falou. Não quero mais. Não quero mais. Mas ó. Na parte do motor da frente aqui, ó. Condição colisão. Condição de funcionamento desconhecido. Deve estar funcionando, velho. 2010. Ó. Esse carro é da hora, hein, velho. Esse carro é da hora. Possui passagem de registro por leilão. Sinistro. Recuperado. Indícios de enchente. Restrição administrativa no documento. Veículo vendido no estado que se encontra. Esse aqui curtiu a vida, hein? Esse Subaru viveu, velho. Esse aqui viveu. Cara. Esse aqui. Esse aqui viveu, velho. Caramba, velho. Sabe que ano que ele é, ó? Isso é 2011, né? Ai, 2011, velho. Acho que é 2012, né? Cara, esse carro é legal, meu. Tá até aberto aqui. Acho que dá até sem bateria, ó. Tá vendo? Porém, diz. Ó, polícia federal, né? Esse carro é legal, cara. Eu sou suspeito ao falar de camada. Eu acho muito legal. Eu não sei se vai ligar. Mas ele tá funcionando sim, quer ver? Será que liga? Liga. Ó. Ó. Eeeeee. Ó o bichão. Ó o bichão. Difícil, né? Difícil não ligar. Pô, olha esse painel, hein? Eu nunca entrei num Camaro nem nada. Pá. mas ó, a advertência de combustível baixo, tem que respeitar, hein, velho, olha aí, ó, ah, o volante tá magro, não tem wi-fi, não tem, pô, 2011, cara, 2011, 2012, não tinha nem, não tinha nada, cara, né, era mato, era tudo mato, é o volante do Onix. É, então, velho, esse, essa é a minha dúvida, tá ligado, velho, essas montadoras, assim, que não são muito de luxo, né, quando você pensa em Chevrolet, Ford, né, quando você pensa, assim, nessas montadoras, assim, Volkswagen, e aí você pensa, pô, carro de luxo dessas montadoras, é difícil um pouco, né. Ah, amassou aqui, que besteirinha. Ah, que besteira, cara. Meus amigos, se você acha que eu tô dentro de um shopping, você tá muito enganado. Tudo isso aqui que eu vou mostrar no vídeo, e você fica até o final. Tuas listras, alô, alô aí, hein, alô, alô, velho, alô ali, tá faltando listra aí, hein. Tá faltando listra. Tô num super vídeo que fica aqui, no Embu das Águas, olha quantas coisas tem aqui, mais lá pra cima tem tênis, roupa. Mas eu vou fazer um vídeo só de tênis, então, cara, se eu pegar um Adidas aqui, vai descendo, ó, Avia, Nike, cara, tudo isso aqui é um lote, tá? Tudo isso aqui é um lote. Aí você vê o seguinte, ó, o tênis de um, o preço de um tênis na loja, você consegue comprar todo esse lote. Por que será, né, por que será, né? Aquelas bolinhas de criança e tudo mais. Ah, isso aqui é isso. Você ia lacrar até demais esse aí, hein. A gente tem festa infantil, tá ligado? Caralho, velho. Tá vendo, você vê, tá vendo aqui, ó, que a embalagem tá amassada. Amassada de leve, né, Edu? Levemente amassada, né? Só por esse motivo, você vê que o produto tá intacto. Mas a nossa amiguinha aqui, ó, tá vendo? Acho que não será receber, né? Tá intacto, mas a embalagem tá amassada. Então, é... Caralho, velho. Caiu do caminhão, passaram... Passou um carro em cima da boneca, tá ligado, velho? Olha só, velho. Olha como tá a caixa, bicho. Tá aí, velho. Olha.